Eu já mostrei uma vez o quanto milhares de pessoas deixam dinheiro pelo meio do caminho porque não são pagas pra assistir vídeos na internet, igual a mim que eu tô fazendo aqui agora. Há milhares de empresas no Brasil e no mundo que pagam pessoas comuns como eu e você pra fazer isso daqui ó, consumir conteúdos dentro de plataformas. E eu quero ensinar definitivamente isso pra você. Se você quer aprender como fazer isso, clique no link da descrição do vídeo ou no comentário fixado abaixo que eu te mostro tudo. E aproveita que talvez essa seja a última vez que eu estou aparecendo aqui. E aí eu quero saber como foi a sua primeira vez que você foi fazer aula de canto, como foi essa brisa? Então, eu cheguei em São Paulo já ciente que eu ia fazer os babados que o empresário me avisou e aí eu já tava com o cu na mão, eu já tava pensando o professor vai rir da minha cara porque eu nunca imaginei cantar na minha vida. Mas foi muito tranquilo, eu lembro que eu parei, né, infelizmente. Eu gostava muito de fazer. No começo eu não gostava tanto, vou ser bem sincera. Eu ia mesmo, ficava assim, bem acanhada porque eu tinha vergonha de cantar. Ninguém nunca tinha ouvido minha voz cantando. Você tinha vergonha de se soltar, né? Isso, quando eu fui gravar a primeira música também no estúdio, eu fiquei, velho, minha voz não saia nem como que ela é hoje, sabe? Porque com o tempo a gente vai pegando prática. E hoje em dia eu vou pro estúdio, eu falo qualquer merda lá, o povo até, né, se diverte no estúdio. Mas no tempo eu era muito tímida e eu tinha vergonha de verdade de cantar. E quando o estúdio tá cheio? Ah, de boa também. Não, mas não agora, no comecinho. Então... É, quando eu fui gravar a primeira, era só eu, o produtor e tinha mais o meu empresário, eu acho. E o cara que fazia aquecimento lá da voz. Tipo, três, quatro pessoas no estúdio e eu não conseguia. Eu demorei pra gravar o primeiro verso, assim, porque não saía nada. Mas aí foi uma construção. Depois eu fui entendendo que você melhora com o tempo, que as aulas de canto, né, é uma construção também. Até hoje eu quero muito voltar. Eu parei, na verdade, por causa da pandemia. Mas por mim eu tava até hoje. E aí eu fazia aulas de canto e foi tranquilo, assim, ele passa as técnicas... Mas antes, quando você era uma criança, você cantava? Não, cantava no banheiro e tal. Mas eu nunca... Mas nunca pensou em cantar? Eu nunca imaginei uma música minha lançada, sabe, um clipe. Quando eu fui gravar também o primeiro clipe, eu tava muito nervosa, eu tava muito, com muita vergonha. Porque tinha, sei lá, quantas pessoas vendo, assim, sabe? E eu não era acostumada, eu era acostumada com a minha câmera, eu gravando nos meus stories. Não era acostumada com, né, um monte de gente olhando. E foi difícil pra eu me soltar. Aí eu lembro que pra eu me soltar, a palavra-chave foi quando o diretor do clipe, ele percebeu, né, que eu não tava me soltando. E ele via os meus vídeos, via como que eu era nos stories, que eu falo um monte de merda. E ele falou, cara, por que você não tá assim aqui? Tipo, sabe, é uma câmera, só que isso só não é a do teu celular. Finge que tu tá na tua casa. E aí eu falei, é isso. Aí, tipo assim, toda vez que eu tô em gravação, principalmente em clipe, eu finge que eu tô na minha casa, eu mesma me filmando, porque eu sempre faço isso. E é normal. E aí eu me solto igual, assim, eu faço os babado, como se eu estivesse sozinha no lugar. É muito foda, porque a galera, tipo, daí fala, não, que isso, para, deve ser de boa. Só que, mano, você vê um trambolhão, assim, na tua frente. E tá uma galera... Um cara te olhando assim, vai. E tá uma galera inteira te olhando, e uma galera inteira que tá aparecendo no clipe só te esperando. Eu já, tipo assim, eu fico meio cego, mano. Eu já fico cego e falo, viado, eu sou o Justin Berlake. É babado. E, tipo assim... Você entra num personagem, né? Total. Um trap star. É, mas não no personagem, mas, tipo, na minha persona ali. Tipo assim, mano, agora eu sou o cara. Sim. E tem que ter essa... Tudo que eu faço é foda, e não sei o quê, todos os gestos, eu vou pra cima. Exato, tem que ter essa segurança, porque senão... Porque como é muita gente olhando, e toda vez que eu vou gravar também, geralmente, tem dançarina, né? As dançarinas e tal. Se você não passar essa segurança, a galera nem vai acreditar no trabalho, não vai acreditar na música, na coreografia, que seja. Você tem que fazer o negócio com vontade. Aí, por isso que toda vez eu tinha que aprender a coreografia no dia, né? Que eu fui gravar o clipe, porque até então não tinha. Oxê! E foi eu... Véi, foi todo um babado. E o primeiro clipe que eu gravei foi Pegando Fogo, o feed que eu tenho com a Pouca. Foi a primeira música que eu lancei. Que foda, já chegou o caralho, os dois ficam na porta. Muito foda, aham. É que o meu empresário era amigo dela, aí ele fez a Ponte, né? Que eu já conhecia, mas não tinha intimidade. Ele falou, teu primeiro feed vai ser com a Pouca. Esse empresário aí, ó, tô gostando dele, viu? O empresário é pica, hein? Ele é pica, ele é foda. Mas por que você só soube da coreografia na hora, pô? Eu não sei, porque foi uma falta de comunicação, eu acho. Porque geralmente quando tem clipe, eles criam um grupo com balé, a produção e tal, pra combinar. Só que eu, geralmente, a pessoa que vai cantar não tá no grupo, né? O empresário vai passando as informações. E ele esqueceu de me mandar o vídeo da coreografia. Já tinha gravado, mas não, me mandou. Falei bacana, super interessante. Ele sabe a coreografia e a cantora não sabe. Maravilhoso. Aí eu aprendi lá na hora, foi mó perrengue. Eu não gostei também de um babado, umas coisas específicas. Eu comecei a ficar puta. Tipo, eu não quero fazer isso. É, tipo, isso aqui não tá legal com o meu... Não tá combinando, sabe? Roupa, maquiagem, tudo isso influencia. E pra mulher é mais foda ainda, né? Imagina. Aí tá. E a gente gravou o primeiro clipe da música. E a gente não foi lançado. A gente teve que gravar outro. O que tá lançado é o segundo clipe dessa música. Ai, mano. Por que que não foi lançado? Porque não ficou bom. Mas foi você que falou assim, não, tá bom, não quero lançar isso. Ainda bem que todo mundo percebeu. Tipo assim, todo mundo olhou e chegou num consenso de que, cara, isso aqui não tá legal. Nossa, mas cara, como que chega num consenso desse depois do... Pensa o rolê. É, depois da parada feita. Então, na real, o consenso maior foi eu e meu empresário. Graças a Deus ele me escuta muito. Ele tem a mesma percepção que eu. Então a gente falou, isso aqui não tá legal, né? Eu olhei pra ele, ele olhou pra mim e falou, vamos fazer outro. Porque, tipo assim, a gente meio que levou um golpe. Por quê? Ele pagou o clipe, um valor assim... É caro. Bacana, né? Que clipe não é barato. E aí, tipo assim, o cara, o diretor, a pessoa que vendeu o babado, o cenário, o local, os looks, era tudo incluso. Ele falou que era um negócio. Quando a gente chegou lá, era outro. Então, assim, as coisas não batiam. Falou que tinha que ter, sei lá, uns quatro cenários. Quando chegou lá, tinha dois e ainda tava, tipo, sabe, arrumando luxo, uns negócios que não funcionavam. Enfim, tava difícil a produção do clipe. E aí a gente gravou mesmo assim, mas já pensando que não ia ser o que a gente tava pensando. E esperando pro primeiro lançamento, pra primeira música, sabe? E até a Pocah também ficou, tipo, ih... E eu fiquei, ih... Todo mundo ficou, ih... Não vai ser bom isso aí. Aí quando chegou o clipe pronto, eu falei, ih... E eu tava em Fortaleza, véi. Era Réveillon, eu acho, não lembro. Que ano que foi? 2020. Ele lançou em 2020. E aí acho que na virada do ano foi quando o clipe chegou. Que era pra gente lançar no começo do ano, de 2020. Era. E aí... Aí pronto, aí o clipe chegou, eu falei, gente, que grande bosta. Que grande pedaço de merda, que Deus me perdoe, mas não tava legal aquilo, gente. A gente tava... Porque tipo assim, ó... Nossa, que tristeza, mano. É, tristeza babada. Porque a gente tava numa expectativa muito grande. A gente tava imaginando uns negócios, são bufo, bufo, tem, tem. Quando chegou na hora... É, e tinha uma historinha, sabe? Depois vocês veem o meu primeiro clipe. Tem um negocinho, uma historinha no começo, um negócio. Pô, eu sou o primeiro, porra. Você queria chegar como? É, aí eu falei, cara, não era isso que eu queria, não foi isso que eu pedi. Aí a gente regravou. E a gente, não, meu empresário que investiu no negócio perdeu dinheiro, minha filha. Aí pra não ter erro de novo, ele marcou de gravar o clipe com o Felipe Sassi. Que o cara é o babado. Pra quem, a galera que faz clipe sabe que ele é, tipo assim, o mais... Comprometido. Mas ele é foda demais. E aí ele entregou um clipe melhor do que a gente esperava. Foi surreal, assim. Caralho, mas é muito foda isso. Porque o que poderia muito ter acontecido é... Você fala assim, cara, não gostei. Aí eu falo... E a pessoa do seu lado fala assim, pô, então. Então. Já gastei dinheiro. Pois é. Já tá feito. Vamos aí, o próximo a gente melhora. E ele tinha total direito. Por quê? Eu nunca tinha cantado, né? Eu não... Tipo assim, a galera não tava esperando. Eu mantive sigilo o tempo todo. Que a gente fez gravação de clipe, gravação de música. A galera não sabia que ia lançar o som seu. Não sabia. Eu vim pra São Paulo, eu passei cinco meses fazendo... Trabalhando, fazendo aula de canto, fazendo os negócios. Procurando uma música boa. Porque até a primeira música que eu gravei, a gente não gostou. E foi mudando até chegar nessa. Ou seja, pra galera saber que eu ia lançar uma música, já tava bem em cima. Não tinha um pré-pare. A galera não me via como uma cantora. E essa transição de dançarina influenciadora pra cantora é muito difícil. Eu imagino. É, a galera que passa... Tem um julgamento maior, né? Tem um julgamento muito maior. Porque a galera tá acostumada a te ver ali dançando só, influenciando. Mas não cantando, sabe? Não num palco fazendo show. E nem eu me via assim. Então imagina. Eu ter que ter essa segurança e passar pras pessoas. Foi babado. E aí... Então, quando a gente viu o clipe que não tava tão bom. Eu, principalmente, que eu não gostei, né? Era eu que tava lá. Ele podia muito bem. Foda-se, lindona. Vai ser lançado mesmo assim. Ninguém sabe nem se vai dar bom esse negócio. Não tenho nenhuma segurança. Já gastei dinheiro, vamos gravar outro, não. Sim, mano. Mas, graças a Deus, ele sempre me viu muito grande. Meu empresário acredita em mim mais do que todo mundo, eu acho. Porque o cara... Ele acredita de verdade. Tanto que, pra eu começar a acreditar, ele teve que enfiar muito na minha cabeça isso. Sabe? Tipo, porra... Dá certo. Faz ali uma aula de canto. É prática. Se tu aprendeu a dançar, tu aprende também a fazer umas músicas legais. E se tá dando certo com música que nem é tua e tu dança no teu Instagram, Por que que não vai dar certo com as tuas, sabe? Que tu dançar. E é isso que acontece. Hoje eu danço minhas músicas e elas... Acontece a mesma coisa que aconteceu com as músicas dos outros. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.